Bom, o primeiro de tudo é que as ideias de hoje já têm origem lá na aula 9, que foi o princípio do máximo para equações elípticas. Então, na aula 9, a gente fez o princípio do máximo para a equação do tipo L de U, menor ou igual do que zero, maior ou igual do que zero. Então, as ideias vão ser bem similar a essa aula, então é bom revisar. Então, só para lembrar, L de U é igual a menos a soma IJ de 1 até N, A IJ, UXIXJ, mais soma I de 1 até N, BI, UXI, mais CU. Aqui a gente considera na forma não divergente, princípio do máximo. A IJ, BI e C, contínuas, vai ter uma hora que nós vamos assumir também diferenciável, tá? Uniformemente elíptica, soma A IJ, que se I, que se J maior ou igual que θ, que se ao quadrado, é as hipóteses que a gente está fazendo desde o início do curso. E simetria, A IJ igual a AJI, tá? A novidade aqui é que o nosso U é um U agora T, então é U cartesiano zero T, Então, U contido em RN, aberto, limitado, tá? Então, se a gente fizer um desenho, nós temos uma situação assim, né? Então, como já estamos utilizando a notação, a nossa U é de XT, né? Então, temos o conjunto U aqui no RN, Tá? Então, aqui o RN, e a gente tem aqui um eixo do tempo, tá? Vamos pegar aqui o tempo T grande, a gente tem então uma... Vou tentar fazer aqui uma... Uma nova cópia do U, né? Aqui em cima. Deveria ser, né? Então, o UT é essa espécie de cilindro aqui, né? Tá? Legal. O que acontece? A fronteira de U, T, envolve essa fronteira lateral, Ok? Aqui embaixo e a parte de cima, que eu vou colocar aqui de vermelho, tá? O princípio do máximo, em linhas gerais, vai afirmar que o máximo ocorre na fronteira que eu desenhei de preto, exceto no topo aqui. Então, o máximo da função vai ocorrer nessa fronteira aqui, lateral ou na parte inferior. Na parte superior não acontece. Então, a gente define essa fronteira aqui e denota como fronteira parabólica como sendo, então, denota por gama T como sendo U, T fecho menos U, T Ou seja, essa parte vermelha aqui não entra na fronteira parabólica na definição de gama T O bordo entra, isso que é importante, tá? Esse bordo, essa curvinha aqui, né? Essa parte entra Ok? Então, temos aqui as laterais e a parte de baixo Legal Então, quando a vez, como esse gama T vai ser essa fronteira que a gente vai chamar de fronteira parabólica E o princípio do máximo, então, a versão fraca Essa é bem tranquila de provar, bem intuitiva O teorema é o seguinte Teorema Como de costume, né? A gente não chama de princípio O princípio do máximo fraco E, então, qual que é a ideia? U é uma função suave Então, aqui, a suavidade é 2 em x e 1 em t Ou seja, duas vezes diferenciável em relação a x E uma vez diferenciável em relação a t Lembra que a u agora é uma função de x, t, né? Tá? De ut E se estende continuamente até a fronteira Ok? A primeira versão, a gente assume que c é igual a zero Tá? Para obter um resultado mais forte Que é o seguinte Primeiro Se ut mais l de u Menor ou igual a zero Em ut Tá? E a gente pode Fazer um... Chamar também de De subsolução, né? Assim como lá no caso das funções subharmônicas, né? Então, aqui a gente pode chamar de subsolução Então O máximo O máximo da função u Mais l de u é maior ou igual a zero em ut Então O mínimo de u T fecho É igual ao mínimo De u na fronteira parabólica E, obviamente, o 2 sai do 1, né? Fazendo u igual a menos u Tomando menos 1, né? Tá? Então, aqui no segundo caso Nós temos uma super solução É... Tínhamos uma versão desse fato já, né? Para equações... Para funções subharmônicas, né? No caso da equação elíptica Nós vamos usar uma parte lá Para ganhar tempo na demonstração Qual que é a ideia? Vamos lá Vamos demonstrar, então A ideia da demonstração É basicamente seguir O caso anterior Vou fazer um desenho aqui Mais simplificado Do problema Imaginar que aqui é o rn E aqui é o... É o r do tempo Então, se aqui é o conjunto u Aqui é o tempo t Grande Então, aqui a gente forma aqui Um retângulo, né? Para u t Então, esse aqui é o nosso u t Tá? E aqui vou fazer uma bolinha fechada Que esse aqui também entra Na fronteira parabólica Então, a fronteira parabólica É essa... Esses três pedaços aqui Nessa configuração, né? Inclusive O pontinho lá em cima Uma versão bidimensional Daquele desenho anterior A ideia é usar Os mesmos argumentos De... Do caso elíptico Então, a gente considera Primeiro caso É... Vou colocar primeiro caso Para não confundir com... Então, o primeiro caso Olha só Vou considerar o t Mais l de u Estritamente menor do que zero Em o t Então, aqui em o t Estritamente menor do que zero Depois a gente Toma um epsilon E faz o mesmo argumento de antes É... Só que agora eu tenho tempo também Na jogada, né? E aí... Veja só Qual que vai ser o argumento? Então, eu vou supor Que vai assumir Num ponto t zero, x zero O máximo aqui dentro E vou chegar no absurdo Tá? O absurdo é contradizer Essa... O t Mais l u Menor do que zero Então, eu vou chegar no t Mais l u Maior Igual do que zero Nesse primeiro caso Então, para isso Eu ainda tenho... Se eu pegar um ponto aqui Dentro Então, eu tenho duas possibilidades, né? Se eu pegar um ponto aqui Ele pode estar aqui Ou pode estar aqui em cima O tratamento dos dois Basicamente as ideias É a mesma Mas só para facilitar o argumento Eu vou considerar primeiro um ponto Aqui dentro Ou seja Então, o primeiro caso Se... O primeiro caso do primeiro caso Se o primeiro subcaso Se o t zero É menor do que t E claro, né? Então, o primeiro caso Suponha o que isso acontece E... Então, vamos Colocar assim Suponha Isso daqui Deixa eu apagar para fazer tudo Aqui em cima Então, vamos lá Suponha Suponha O t mais l de u Menor do que zero E... Tá? X zero T zero Pertencente ao t Com... Esse x zero T zero Ponto de máximo Então, suponha Que está subindo o máximo Dentro Para chegar no absurdo Então, o de x zero T zero Igual ao máximo Da u Fecho Ok? Tudo bem? Tá? Então, aí agora sim Tem duas possibilidades, né? Vamos considerar Essa daqui primeiro Porque o que acontece Se ele agora aqui É um ponto de máximo Então, se T zero Então, esse aqui seria T zero Certamente menor do que t Se isso aqui acontece E como X zero T zero Pertence ao interior, né? O t Logo A ut De x zero T zero É igual a zero Por quê? Fixa o x Faz A derivada parcial Em relação a t, né? Então, fixa o x Olha nessa direção aqui Vertical Se u No t zero X zero É máximo Então, nessa direção Ele vai ser um ponto De máximo, né? Dessa curva Então, a derivada Vai ser zero Se você fizer um corte Assim No gráfico Vai ser algo assim, né? Então, nesse t zero É o máximo Deixa eu arrumar o desenho Isso 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 Boa Então, ainda nesse raciocínio A gente já vê o segundo caso Que nós já vamos fazer já já Se ele tivesse aqui O máximo que a gente poderia concluir É que Seria maior ou igual do que zero Porque a derivada morre aqui, né? Ele teria até uma derivada lateral, né? Tá certo? Então, é esses dois casos Que a gente diferencia, né? Se estendendo continuamente Até a fronteira Então, vamos lá Mas vamos ver esse primeiro caso Então, a derivada dá zero E aí, praticamente acabou Se a gente lembrar o primeiro caso Porque o que a gente provou No primeiro caso? No primeiro caso A gente mostrou A gente considerou Então A gente considerou Nós consideramos Uma A gente mostrou Que L de U Fica maior ou igual do que zero Nesse ponto O que a gente fez lá? Só para relembrar aqui o argumento Não vou repetir Dá uma olhada lá no primeiro caso A gente pegou a matriz A Igual a IJ Dos coeficientes Tá? Ela é uma matriz simétrica Tá? Positiva Que os A e J Fica maior ou igual do que teta E a gente tem, então Que ela era diagonalizável Então, existia uma matriz O O argumento que a gente usou lá, né? Tal que O A O A O A O A Era uma matriz diagonal Tá? Aí a gente calculou Fez as contas Tal, tal, tal E Encontrou No final Que L de U Era maior ou igual do que zero Tá certo? Então, é só revisar lá Na aula 9 Esse teorema O princípio fraco do máximo Então, não vou repetir tudo isso aqui Então, a gente conclui que o L de U Também fica maior ou igual do que zero Então, isso daqui é Vou colocar aqui o Elíptico Ora, então O que a gente tem? Então, no ponto X0 Nós temos, então Que o T Mais L de U É pelo menos Maior ou igual do que zero Em X0, T0 Ok? Isso é um absurdo, né? É um absurdo Porque a nossa hipótese É que o L O T mais L de U É estritamente menor do que zero Em todo U, né? Isso daqui em 1, né? O T Tá certo? O mesmo argumento agora Para o ponto extremo lá Para o outro ponto extremo Tá? Se T Se T0 é igual a T grande Então O que a gente tem? A U T De X0 T0 Agora Maior ou igual do que zero Tá? Porque ele é um ponto de máximo Mas você Você está naquele extremo ali, né? Então no máximo Que você pode concluir Que ele é maior ou igual do que zero Porque ele poderia estar continuando aqui, né? Tá? Se eventualmente pudesse aumentar o domínio Poderia ser que a função Poderia estar crescendo Não necessariamente Tá bom? E aí novamente A gente vai ter então que L de U é maior ou igual do que zero Pelo caso anterior O T maior ou igual do que zero Isso aqui em X0 T0 O que implica então Que o T Mais L de U É maior ou igual do que zero Em X0 T0 E é o absurdo, né? Ok? E aí o segundo caso é O segundo caso É fazer aquele truque, né? Dar uma perturbaçãozinha O T mais L de U Agora menor ou igual do que zero Mas aí então Eu faço uma Uma perturbaçãozinha Do seguinte tipo O Epsilon de TX Defino, né? O Epsilon de TX Como sendo O XT Menos Epsilon T Igual Como a gente fez No caso do elíptico E agora, né? O Epsilon T Mais L de U Isso daqui É a hipótese de que C é zero, né? Como C é Identicamente nulo A gente consegue escrever Então como sendo U de T Mais L de U Menos Epsilon Tá? Só que o U de T Mais L de U Menor ou igual do que zero Só que o Epsilon É maior do que zero Então Menos Epsilon Estritamente menor do que zero Então isso aqui Estritamente Menor do que zero Em U T Aí a gente usa O caso anterior Para U Epsilon Tá? Para obter que o máximo Da U Epsilon Em U T barra É igual Ao máximo Da U Epsilon Na fronteira Tá? E fazendo U Epsilon Tender a zero A gente obtém que o máximo De U É igual ao máximo De U em gama T Tá certo? Então como eu falei A primeira versão Teorema do máximo É bem A versão fraca É bem intuitiva, né? Só Pegar um Analisar Os pontinhos Estão aqui dentro Então Vai contradizer O fato De ser uma Subsolução Tá? Então esse ponto Deve necessariamente Estar na fronteira Parabólica Você vê que ficou Bem claro, né? Que tem que estar Na fronteira parabólica Porque não tem problema Ele poderia estar No topo, né? Poderia estar Nesse topo Sem problema algum Aí existe O problema As condições Para Dois tipos De questão Interessante, né? Problemas Para garantir Condições Para garantir Que esse máximo Vai estar No topo inferior Aí você pode Considerar Isso como sendo Uma faixa Toda infinita, né? Um domínio ilimitado Você pode Perturbar também Essa Esse Esse domínio Aqui Coisas mais Mas aí São outras questões Tá? O princípio do máximo De precações Parabólicas Tem vários princípios Tem até livros Que falam só De princípio do máximo Bom, o que a gente faz agora É o roteiro Do caso elíptico Aqui a gente fez Para ser igual a zero Então a gente pode fazer Acrescentar A condição Ser maior do que zero E também tem versões Para ser menor do que zero Para o caso parabólico Tá? E aí Os resultados vão 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 Muda um pouco aqui Muda um pouco ali Mas Dentro do que a gente Vem fazendo A gente pode considerar O caso Então Vou colocar assim O princípio Do máximo Fraco Vou colocar aqui C maior ou igual Do que zero Tá? Então as hipóteses É a mesma O pertencente a C De regularidade O T Intersecção C Estende continuamente Até a fronteira E agora aqui O C pode ser maior Ou igual do que zero A conclusão Muda um pouquinho Porque Se o T Mais L De U É menor ou igual Do que zero Em UT Então O máximo Da U UT Feixo É menor ou igual Que o máximo Da parte positiva Da U UT Mais L De U Maior ou igual Do que zero Em UT Então O máximo O mínimo Da U UT Maior ou igual Do que menos O máximo Da U Menos Gama T Tá certo? Então Mudou um pouquinho A A A hipótese O máximo Vai ser Da fronteira parabólica Só que da parte positiva Ok? Em particular Se L De U O T Mais L De U É igual A zero Então O máximo Do módulo De U Em UT Feixo É igual Ao máximo Do módulo De U Na fronteira Vamos lá Os argumentos Similares Também Ao caso Elíptico O que a gente faz? Bom Primeiro caso Vamos supor Então O T Mais L De U Menor Do que zero Em U Estritamente Menor Do que zero E T E que U Atinge Máximo Em X zero T zero Pertencente Ao interior Com U De X zero T zero Maior Do que zero Nós estamos também No caso C Agora tem o termo C Vou colocar aqui Perceba que Isso contradiz A afirmação Um A conclusão Um Porque O O O máximo Na fronteira O mais Da função O mais Então o mais É sempre a parte positiva Então o máximo Deveria ser Maior ou igual Do que zero Tá Não pode ser menor Então falar que Isso dali Não ocorre É Falar que Não pode ser menor Tá Então a gente Faz essa 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 hipótese E O que O que A gente Conclui Usando o mesmo Raciocínio Anterior Mesma coisa O T Mais L De U Maior ou igual Do que zero No ponto De X zero T zero Por que? Mesma ideia Né? Esse caso Porque olha O Se o atinge O máximo Aqui E ele tá No interior Então Ele pode estar No Com T zero Abaixo Ou no máximo No topo Mas aí vai ser Maior ou igual Do que zero A gente usa O argumento Pra mostrar O do caso Felipe Que isso aqui Também é maior Igual do que zero E Pelo mesmo Caso Pelo mesmo Argumento A gente chega Nesse absurdo Tá? Segundo caso O T Mais L De U Menor ou igual Do que zero Em U T Defina O Epsilon XT Igual U XT Menos YT Tá? Mas o que Que a gente Tem agora O YT Mais L De U Epsilon Assim como Vai ser Menor Do que zero Em U T Mesmo argumento De De antes Né? Isso aqui É fácil Ver Vou deixar Pra Pra Porque ó Quando O L Quem é o L? O L É aquele operador Elíptico Quando você Fizer Esse aqui Por exemplo Vamos derivar Aqui Em relação A T Né? Então aqui Aparece Menos Y Que vai segurar Ser estritamente Menor do que zero Tá? E O L Disso daqui O L De U Épsilon Aqui não tem X, né? É o L De U Tá certo? Agora então A gente usa Que o Épsilon Atinge O máximo Em X, zero T, zero Então O Épsilon X, zero T, zero É maior Do que zero Para Épsilon Suficientemente Pequeno, né? E A gente Também Tem que L De U Épsilon É maior Ou Igual Do que zero Em X, zero T, zero Ou seja Agora aqui A gente tem Que repetir O argumento Da matriz Simétrica E faz As contas Lá Da parte Elíptica Aqui Que entra O C Maior Igual Do que zero Tá? Da mesma forma Na parte Elíptica Também Entrava O 2K C Maior Igual Do que zero Né? Tá? Então é aqui Que você vê Que o C Não pode Ser negativo Por exemplo Para obter Esse resultado Tá? Igual A gente Fez Na parte É só Voltar Lá No Teorema Da Pro L De Pro L Menor Igual Do que zero Né? Operador Elíptico Então pronto Chegou no absurdo Né? Porque L O Epsilon T Mais L O Epsilon Maior Igual Do que zero É um absurdo Porque Quando a gente Soma o Epsilon Ele fica Estritamente Menor Né? Tá? Legal O princípio Do máximo Forte Como é que era Do máximo Forte Lá? Do máximo Forte Lá Pra Então aprovamos Aqui Né? Vamos finalizar Esse Então pra Elíptica Também A gente Tinha a versão Forte A versão Forte Falava Que Se atingisse Um máximo Num ponto Interior Então a função Era constante Em todo Pra Elíptica Tá? Agora o resultado Aqui Vai ser Parecido Com esse Ela vai ficar Constante Até o nível T zero Por exemplo É Esse aqui Ó Vou voltar No desenho Inicial Então Suponha Que A afirmação É essa Se Ela atinge O máximo Num ponto Interior Aqui dentro Num ponto X zero T zero Aqui dentro Então Nesse nível Aqui Ó Até esse nível Vou fazer de azul Até esse nível E abaixo Dele Ela vai ser Constante Então Essa é a versão Forte do máximo Pra parabólicas Tá? O argumento É quase o mesmo Que é Basicamente o mesmo Que a gente fez Pro elíptico Só que a gente Usava um lema Que era o lema De Roupilax Né? No caso Elíptico Agora aqui No caso Parabólico A gente obtém O O máximo Como É o lema De Roupilax Roupilax É outro lema Também Pra equações Elípticas Lá era só Roupilax Agora aqui A gente vai obter O princípio Do máximo Como Uma consequência Do Da desigualdade De De Rarnack Deixa eu anunciar Ela aqui Então eu vou Enunciar Eu já tinha Também Discutido um pouquinho Lá pra versão Pra elípticas Né? Você consegue Comparar As funções Em abertos Né? Então é mais ou menos Assim Teorema Suponha Você estima A função Em abertos O Sup pelo ínfimo Né? Só que agora Aqui tem Tem uma Pro caso Parabólico Toma uma versão Muito interessante Porque você consegue Estimar Em um aberto Num tempo T1 Tá? Pelo ínfimo De um tempo Do mesmo aberto Num tempo futuro Então olha só Que legal que fica Suponha que a U É C21 De UT Tá? É tal que UT Mais L De U É igual a zero Em UT E essa U É não negativa Em UT Tá? Então suponha Que V está fortemente Contido em U Então esse V É conexo Então E arbitrário Qualquer V Contido em U Fortemente contido em U Conexo Então vírgula Para Cada T1 T2 Menor do que T E Tá? Então T2 É um tempo futuro Ao T1 Então existe Uma constante C C Igual C Essa constante Depende Do conjunto V Do tempo T1 T2 E dos coeficientes De L Tá? Então existe Essa constante Tá o que? Olha lá O sup Da U Em X Tá fixado T1 Nesse V É menor ou igual Do que uma constante O ínfimo Da U No tempo futuro T2 Nesse conjunto V Então dado Qualquer abertinho Lá dentro do 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 U A gente consegue Olhando naquela Linha vertical Do tempo Fazer uma estimativa Para o sup Da U Nesse conjunto V Fixado o nível T1 A gente estima Esse nível T1 Por um nível Futuro T2 T2 Eu vou ver se eu faço A demonstração Na próxima aula Desse lema Leva um tempinho Estou vendo ainda Se eu faço Mas Hoje nós vamos Só utilizar ele Para provar As outras Versões Do princípio Do máximo Vamos anunciar Então o princípio Do máximo Forte É esse que Eu tinha falado Antes de Enunciar a desigualdade Então é o teorema O princípio Do máximo Forte Então eu afirmo O seguinte A U C21 De U T Interseção C U T Feixo Tá E aqui O conexo Que é a hipótese Da desigualdade De anterior Como nós vamos Utilizá-la Então Precisa ser conexo Primeira versão C igual a zero O que o teorema Afirma Primeiro Se U É uma Subsolution O T mais L De U Menor ou igual Do que zero Em o T Tá E U Atinge O máximo Sobre O T feixo No ponto X zero T zero Pertencente a U T Ponto interior Então U É Constante Em O T zero Quem é o T zero? É U Cartesiano Zero T zero Fechado Tá Dois Dois Contrário Se o T Mais L De U Agora é uma Supersolution Maior ou igual Do que zero Em o T E U E U Atinge O mínimo Sobre O T feixo Em X zero T zero Pertencente ao T Então U é constante Em o T zero Vamos demonstrar Então Aqui a gente Supõe Então Que os coeficientes São suaves Os coeficientes De L São suaves Tá E então Vamos lá Suponha O T Mais L De U Menor ou igual Do que zero Em o T E que U Atinge O máximo Sobre O T fecho No ponto X zero T zero Pertencente ao T Certo Bom Então Na tentativa de usar O Lema anterior Eu preciso então Tomar um aberto E fortemente contido E o Teorema anterior A desigualdade A desigualdade Eu preciso que eu tenha Uma igualdade O T mais L De U É igual a zero Então É uma solução Dessa equação Aqui parabólica Então Eu preciso fazer Primeiro Pegar Um W Então Tome W Arbitrário contido Em U Aberto Suave Conexo Também Claro Com X zero Pertencente ao W E aí Eu vou modificar Um pouquinho Vou considerar Considere A V Tal Que é solução De O T Mais L VT Então A V satisfaz Olha só VT Mais LV Igual a zero Então Qual que é a ideia? A ideia é isso aqui Deixa eu fazer um desenho Aqui no cantinho Aqui está o O T Então eu peguei um W Aqui Tá certo? E Considerei um Um domínio menor Aqui E aí Eu pego a solução Que eu sei que existe Do problema Aqui Em W T V de T Mais L De V Igual a zero Em W T E quem é W T? Claro W T Igual a A Zero T Vou colocar assim W Cartesiano Zero T E agora Que vem a A questão Eu preciso amarrar Com a U Como é que eu amarro Com a U Que eu comecei Eu exijo que a U Que a V Seja igual a U Na fronteira parabólica Agora do W Então eu vou colocar assim W T Então isso aqui é a fronteira Parabólica De W De W Eu posso concluir que a U Eu posso concluir que a U É menor ou igual Do que a V Tá E E Basicamente assim Como a I Vou colocar aqui Já explico U Menor ou igual Do que V Que é menor ou igual Do que M Que é o máximo Da U Em O T bar Então como a U A V Satisfaz VT mais L De V Igual a zero Ela tem o máximo Nessa fronteira Mas também tem o mínimo Porque ela Ela é sub Super solution Ao mesmo tempo Tá Legal Agora então Eu quero mostrar Que nesse nível É Então ó Eu vou colocar assim Escolha Agora Agora eu vou passar pra ver Então eu vou fazer assim Escolha Antes de escolher Eu vou redefinir Então ó Então eu vou escrever A VT igual a M Menos V Note que então ó M menos V É maior ou igual a zero Tá Como C é identicamente nula Temos VT Mais L VT Igual a zero E a VT Como a gente acabou de observar É maior ou igual Do que zero Em WT Agora eu uso A desigualdade De Heineck Então eu preciso pegar Então Eu escolho Vou nem colocar Escolha Vou colocar Seja Para dar Que é arbitrário Então seja V fortemente contido Em W Com X zero Pertencente a V Tá E o V Conexo Então na verdade O W aqui Não precisa ser Conexo Basta que eu exijo O V Conexo Então seja Zero Menor do que T Menor do que T Zero Pela desigualdade De Heineck A gente conclui Então Que olha só O máximo Em V Da V T É menor ou igual A uma constante O ínfimo Em V Da V T Ponto T Zero Então eu pego aqui Um T Zero E um tempo T Anterior A T Zero Mas O ínfimo Da V T No nível T Zero É menor ou igual A V T X Zero T Zero Por hipótese É o máximo Que É igual A zero Como A V T É maior ou igual Do que zero A V T Só pode ser Identicamente nula Nesse nível V Cartesiano T E como Esse T Aí basicamente acabou Porque Como T É arbitrário V É arbitrário E W É arbitrário Isso daqui vale Para Zero Menor do que T Menor do que T Zero Como V É arbitrário Temos 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 T Identicamente nula Em W T Zero Tá Dessa forma Quem é V V V V Menos M Então Dessa forma V É identicamente Igual a M Em W T Zero E como V É igual A U Na fronteira Parabólica Do W T Temos U é igual a M, também na fronteira de W, 0, T₀. Prescrevemos assim, né? A V. Então, o que a gente concluiu? Espero que a V é igual a M em toda essa parte aqui verde, inclusive a fronteira parabólica, essa parte aqui de baixo. Mas agora o W é arbitrário. Tá? Obtemos U igual a M em U, T₀. Então, para finalizar, vou colocar aqui o teorema, a versão forte com C maior ou igual a zero, né? Então, vou colocar aqui C maior ou igual a zero. Teorema do máximo forte para C maior ou igual a zero. U pertence a C₂, 1, U, T, contínuo até a fronteira. Tá certo? C maior ou igual a zero. E o conexo. Então, item 1, U de T mais L de U, menor ou igual a zero em U, T. Se U atinge o máximo, não negativo agora, né? Que vai ser o máximo da U, a U mais, né? Tá na fronteira. Em U, T barra, no ponto X₀, T₀, pertencente ao T. Então, a U é constante em U, T₀. A mesma coisa vale para a subsolution. O T mais L de U, maior ou igual a zero, para a subsolution, né? E U atinge o mínimo, não positivo, em X₀, T₀, no ponto exterior, em U. Então, a U é identicamente nula. O argumento é o mesmo, interior. Vou só rascunhar aqui a demonstração. O argumento é o mesmo. Então, qual que é a ideia? Seguindo as mesmas ideias do caso anterior. Então, M é o máximo de U, em U, T, fecho, tá? Agora, aqui, nós temos M maior ou igual a zero, tá? E, claro, T mais L de U, menor ou igual a zero em U, T. Primeiro caso. E U de X₀, T₀ é igual a M. Repete o argumento todo. Só que só na hora de... Então, primeiro, se o M é igual a zero, tá? Nós estamos no caso anterior. No caso anterior, o T mais L de U. O T mais L de V. VtIU, né? Que a gente fazia o V maior ou igual a zero em Wt. O problema se resume a esse aqui. E pronto, né? Agora, se M é maior do que zero, aí a gente só modifica um pouquinho o argumento. Aqui, ó. Quando a gente escolhe o W, repete o argumento anterior. O W fortemente contido em U, aberto, suave. O X₀ pertencente a W. A V que a gente toma lá. A gente toma V tal que... VtIU mais KV igual a zero em Wt. Já vou falar quem é K, já. V é igual a 1 mais, agora. Na fronteira parabólica do Wt. E o K, você modifica só um pouquinho o operador. O K é igual a L menos o C. Está certo? Porque agora você vai fazer o T mais K de U. Vai ser igual a menos C, que vai ser menor... igual do que zero. E aí você usa o máximo fraco para obter que U é menor ou igual do que V. E aí o argumento segue todo de novo agora. Escreva. VtIU igual a M menos V e repete o que a gente fez lá. Toma agora um V dentro de W. O argumento é o mesmo. Só precisa modificar um pouquinho o operador para definir a V como sendo a solução desse problema com o L menos o C, né? Aí o K vai ter o termo, entre aspas, né? O termo C do K vai ser zero, né? Tá. Tchau, tchau. Obrigado.